O Seu Amor É Luz que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino Pétala De estrela caindo Bem devagar Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em Seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo O gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade E fim O amor 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 Invade e vô